Friends, imagina, véspera da prova do Enem ou de um concurso, uma prova importante que você vai fazer, alguém chega pra você e fala, tá confiante pra matemática? Você fala, tô, então resolve essa aí do oitavo ano, simplifique. Friends, você vai olhar e ainda te dá uma dica, dá um, dá dois, dá três ou dá quatro a resposta. Você vai olhar e vai pensar, calmamente, se você resolver, a tua autoestima explode, se não resolver, a moral baixa. Não vou deixar baixar. O que eu vou fazer? Produto de frações. O que está no numerador pode ser simplificado com o denominador. É a primeira coisa que eu tenho certeza. E agora, o que eu vou fazer? Vou procurar termos iguais pra poder simplificar. Se ele me disse que dá um, dois, três ou quatro, com certeza tudo será simplificado. Olhei iguais, no momento não tem, mas vou começar a colocar em evidência o que dá pra colocar. A ao quadrado mais dois A. Vou colocar o A em evidência, vai ficar A que multiplica A mais dois. Aqui, ó, A ao quadrado menos três A. O A em evidência que multiplica A menos três. Sandro, e agora? Vou manter um denominador só, porque como é produto de frações, eu posso simplificar qualquer termo de cima com o de baixo. Perfeito? E vou analisar aqui. B à quarta menos quatro B ao quadrado. Hum, deu ruim. Esse daqui não está legal, não. Vou para o denominador. B ao quadrado mais dois B. B ao quadrado menos dois B. Opa, deu bom. Sandro, como deu bom? Aqui, ó, esse termo igual a esse. Esse igual a esse é a diferença, ó. Produto da soma pela diferença. Está aqui, ó. Vlau, vlau. Vlau, vlau. Ó, beleza? O que eu vou fazer? Produto aqui é o mesmo que X ao quadrado menos Y ao quadrado, ó. Produto da soma pela diferença. É só fazer o processo oposto. Então, vou trazer daqui para cá. Quadrado do primeiro, ó lá, ó. B à quarta menos quadrado do segundo. Quadrado de dois B, friends, não erra não, tá? Você eleva tanto dois, dois ao quadrado, quatro, quanto B, que vai ficar B ao quadrado. Então, menos quadrado do segundo. Quatro B ao quadrado. Sandro, deu bom. Óbvio que deu bom. Aqui, o que apareceu aqui, ó? B à quarta menos quatro B ao quadrado. Vou, com certeza, simplificar sobre aqui embaixo. Ah, quarta ao cubo, seis ao quadrado. Opa! Ao quadrado, ao quadrado, ao quadrado. Aparece em todos. Coloquei em evidência o ao quadrado. Sandro, mentira! Eu te digo verdade. E aí, fica o que aqui? A ao quadrado menos A menos seis. E agora, eu vou simplificar gloriosamente esse com esse. Já melhorou. Esse A vezes... Esse A dá A ao quadrado aqui, ó. Que, por sinal, vai embora com esse daqui, ó. Tchau, tchau. Ficou aqui em cima só o quê? A mais dois vezes A menos três sobre A ao quadrado menos A menos seis. Sandro, mentira! Eu te digo verdade de novo. Quando você fizer a distributiva aqui em cima, ó, sabe o que vai aparecer? Olha aqui. A ao quadrado, A vezes A. A ao quadrado. A vezes menos três. Menos três A. Dois vezes A. Mais dois A. Dois vezes menos três. Menos seis. Caramba, Sandro! Não acredito! Olha o que apareceu aqui, friends. Quanto é menos três A mais dois A? É menos A. Ficou A ao quadrado menos A menos seis. A ao quadrado menos A menos seis. Simplifiquei e deu uma resposta. E aí, eu vou super confiante para a minha prova com a autoestima lá em cima. Friends, convido você dia 2 de novembro. Começa o Intensivão Enem com aulas ao vivo simulado, vídeo de resolução de questões e muito mais para você. Te espero lá. O link está na descrição ou o link na bio. Tamo junto, rumo ao topo e acesse dicasdemate.com.br Valeu, friends. Compartilha, deixa o like e se inscreva. Fui! Valeu!